BELATAL 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 ESSEN NAании AARPADE ESSEN WAJES KASHA ESSEN WAJES ESSEN WAJES AARPADE O carta te palita, dá-se-cater no jai-ga? O pauskal paga-la, pichou pachitá-e-ga, pichou pachitá-e-ga. Que é a pal, que é nebo-te, dá-te-hava, pardusit hove. Water-cati-a-ná-tun-núá-jit-thé, é-cidhi-thande-gana-avê-os-thé. É, isso tudo que está acontecendo, é? Cáre-pas-cê-pardusit-cê-o-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre. Cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre-cáre A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.